Hi-Fi Rush foi anunciado no evento da Microsoft no dia 25 e neste mesmo dia de surpresa o jogo já foi lançado para todos poderem jogar no PC ou Xbox e no PC inclusive via pelo Game Pass. Porém o jogo foi uma surpresa para muitos e muitos elogiaram demais o jogo. No dia 25 até agora mais ou menos as minhas redes sociais pelo menos muita gente falava muito de Hi-Fi Rush como se fosse um jogo maravilhoso e etc. E o estopim para mim é porque eu estava com alguns outros jogos para jogar na frente mas o estopim para mim foi quando eu vi um cara ali que faz muita framework a rede console elogiar o jogo. E eu falei opa tem alguma coisa esquisita no negócio aqui né porque tem esses caras que só pelo produto ser da Microsoft ou pelo produto ser da Sony ele automaticamente é ruim e o cara nem quer saber. Mas o cara elogiou e eu falei opa eu vou testar esse negócio que agora chamou a minha atenção. E o Hi-Fi Rush é um jogo muito divertido. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre ele né e falar sobre esta técnica aí de lançamento. Será que a gente vai ter esse tipo de lançamento na indústria agora né esse lançamento meio in the shadow sem anunciar o jogo meses antes e já sair lançando? Não sei. Vale lembrar que a nossa caixinha do Elder Ring ali com blusa, action figures estão já ali disponíveis para você adquirir. Acesse aí o primeiro link na descrição beleza? E vem comigo para o vídeo. Então o Hi-Fi Rush como eu disse né ele foi ali liberado no mesmo dia que ele foi anunciado. E um outro jogo que fez uma tática semelhante e que deu muito certo foi o Apex Legends que foi meio que anunciado ali de uma forma instantânea e já tinha saído o jogo e a galera começou a jogar e já elogiar. E ele ficou no top jogos ali e ainda é né um jogo muito grande no quesito jogos Battle Royale. Algo que é bem difícil emplacar o jogo hoje em dia. E de certa forma funcionou. E com o Hi-Fi Rush também funcionou. Óbvio que o jogo tem que ser bom para isso funcionar mas esse tipo de marketing estratégia talvez tenha dado certo. Os próprios desenvolvedores de Titanfall falaram que essa estratégia veio da Beyoncé que fez isso com um álbum parece e que deu muito certo. E eles fizeram e o Apex e o Hi-Fi Rush funcionou. Mas por que funcionou? Por que é um jogo legal? Então vamos falar do Hi-Fi Rush. Bem, o Hi-Fi Rush resumindo ele é um jogo rítmico de hack and slash com alguns elementos de plataforma. O nosso personagem ele vai para uma empresa porém né ele descobre ali que essa empresa ali ela tem um plano malévono por trás né e os líderes ali né os headmasters eles são pessoas malvadas. E acontece que o personagem faz uma modificação mas algo errado diferente acontece né e o personagem meio que ganha uns poderes e ele começa a desafiar ali e descobrir mais coisas profundas relacionadas à empresa. Conforme a gente vai jogando novos personagens vão sendo apresentados como a Piper Mint e vários outros e todos os personagens ali e até os vilões né os headmasters da empresa. Eles são bem caricados eles tem bastante personalidade e o jogo consegue trabalhar muito bem os personagens. A história do jogo não é algo muito complexo não é algo muito profundo não é algo cheio de reviravoltas não tem isso. Mas é uma historinha bem contada é uma historinha divertida do início ao fim os diálogos foram muito bem pensados são muito bem feitos. Ele coloca comédias ali bem ali comédias bem light mesmo é um tipo de comédia bem assim juvenil até dá pra chamar e coloca essas comédias muito bem e tem momentos que você ri como se você estivesse vendo aquelas piadas antigas do Chaves e ele coloca isso e funciona de uma forma muito interessante. E a dublagem em português ajuda muito ficou muito bem feita e isso dá mais ali personalidade para os personagens para a gente que é brasileiro né. A trilha sonora do jogo dispensa comentários é maravilhosa tem muita trilha sonora que é original porém tem trilhas sonoras de outras pessoas ali também. Eu não conhecia algumas mas são muito legais são muito interessantes e funciona muito ela muda dependendo do voz da fase. etc enfim é muito da hora o jogo é focado nessa questão de ritmo e batida porém a batida e o ritmo dele é fixo né ele não muda então você vai estar sempre no mesmo ritmo e as músicas são feitas para aquele tipo de compasso aquele ritmo ali do início ao fim do jogo. O legal disso é que essa questão do ritmo é que tudo quase se move no ritmo o personagem os passos do personagem vai no ritmo ao fundo o cenário se mexendo ali é no ritmo da música. E você tem que tentar atacar no ritmo da música para você fazer mais pontos o jogo não faz tipo um Crypt of Necrodancer que te penaliza muito quando tu erra o ritmo aqui não aqui tu pode errar o ritmo normalmente você tem uma taxa de precisão tudo que você é penalizado é apenas o score né. Você tem aquele score que é o C, B, A e o S que é o maior de todos né e esse sistema todo de combos como funciona a maioria dos hack and slash que a gente já tem. Então a única penalidade que você tem por errar o ritmo é justamente essa né você tem penalidades ali no combo mas é legal você jogar acertar o ritmo você pode apertar um botão que ele mostra a batida caso você esteja perdido depois eu parei de usar você já meio que sente o ritmo você meio que já sabe ali porque o ritmo não muda né. E o ritmo é usado para fazer combos então você tem um ataque mais forte um ataque mais leve e você sincronizar esses ataques mesclar eles gera uma série de combos que você pode comprar com upgrades e etc. O combate do jogo ele é um combate muito simples é um combate de hack and slash porém adiciona essa mecânica do ritmo mas ele faz isso muito bem fica muito fluido e ele sempre vai adicionando algumas novidades conforme você vai avançando o jogo isso é algo muito da hora e é um jogo muito linear né jogos hack and slash são geralmente muito lineares e esse aqui não é exceção ele é um jogo muito linear então adicionar mecânicas coisinhas novas é algo muito importante por mais que o jogo não seja muito grande tem nove horas de duração ainda assim se você deixar ele só linear sem apresentar novidades vai ficar enjoativo e o jogo não consegue fazer ficar enjoativo justamente porque ele vai adicionando novas mecânicas personagens áreas enfim né então é muito legal a forma que ele faz o ritmo sem ser o ritmo agora da da música né sim o ritmo de progressão do jogo funciona de uma forma muito boa em relação aos personagens secundários eles também fazem parte da do jogo em si você pode invocar eles com uma espécie de tecnologia que tem e esses personagens novos que vão ser adicionados eles têm habilidades novas que te ajudam tanto no combate quanto para resolver alguns mini puzzles não chega a ser puzzle né resolver algumas pendências ali no cenário e eles servem para você conseguir progredir em questão do cenário ali uma coisa que eu ia reclamar do jogo é que não dava para pular cutscenes mas eu descobri que eu joguei pelo teclado e mouse é que você tem que apertar o que para pular cutscene e ele não dá um feedback em jogos que você pode pular cutscene se aperta sei lá uma tecla que não é para pular ele aparece embaixo a pressione X por exemplo para pular no teclado é muita tecla então eu não fiquei apertando todas as teclas para ver eu fui apertando as mais óbvias eu não apertei o que eu descobri que você dava para pular cutscene no final depois que eu zerei o jogo né então atenção aí quem for jogar no teclado e o jogo ele também tem um modo New Game Plus que eu ainda não cheguei a testar mas ele desbloqueia uma série de funções como você poder customizar o QG ali que você tem poder revisitar áreas e tem portas que você encontra fechadas que só são abertas e são desafios novos depois que você zera então ele tem um fator replay ali eu não cheguei ainda a testar esse fator replay se ele é muito bom ou se ele é só uma pequena adição mas o fato de você poder customizar o QG ali procurar desafios e tal para você completar o seu QG eu achei da hora eu gosto dessa questão de customização e é algo que eu acho que impulsiona muitos a fazer um novo jogo uma nova jogatina aí do game então o Hi-Fi Rush basicamente é um jogo que faz tudo direitinho ele não inova não vai fazer um negócio mega absurdo mas tudo que ele faz está muito bem feitinho está muito dentro dos conformes ali e funciona muito bem é divertido no início ao fim o jogo tem os personagens todo o universo criado do jogo os próprios gráficos tudo casa muito bem funciona muito bem e faz esse jogo ser muito divertido muito divertido de jogar e é por isso que eu vi que a galera se surpreendeu porque ele é de fato muito divertido é um joguinho ali bem casual e bem gostosinho de jogar e eu curti bastante né é a desenvolvedora do jogo é a Tango né junto com o Shinji Mikami é a mesma empresa que desenvolveu o The Evil Within 1 e 2 que são jogos de terror o Ghostwire Tokyo que também é um jogo né meio terror macabrinho assim e foram para um projeto totalmente diferente né eles já falaram que queriam fazer algo diferente e deu certo funcionou eles conseguiram fazer isso bem o Ghostwire Tokyo ele me deu uma pequena decepção era um jogo que eu esperava um pouco mais ele podia ser um pouco mais mas aqui eles conseguiram entregar bem agora né e fizeram um bom trabalho com o Hi-Fi Rush então se você tiver a oportunidade de jogar vale o teste é um jogo muito ali descontraído para você jogar para brincar até se for aquele cara mais hardcore também que quer fazer os combos tudo S lá também é um jogo que vai apresentar desafios ali para o jogador muito legal muito divertido e eu entendi o porquê que a internet ficou falando muito desse jogo né ele foi uma surpresa instantânea ali e algo que pegou bastante a galera de jeito vamos ver se a gente tem mais lançamentos dessa forma agora embora para a empresa talvez seja interessante eu prefiro o modo clássico de você anunciar o jogo porque dá para a galera se planejar um pouco em alguns casos aqui no caso talvez nem tanto que está no Game Pass né então você não precisa ter se planejado para comprar o jogo nem nada do tipo você assina o Game Pass que é bem acessível e testa o jogo basicamente né mas talvez com outros jogos não seja muito interessante eu não sei eu acho que esse jogo fosse anunciado antes a galera já ia ter um pouquinho de preconceito em relação a gráficos né por ele ser um gráfico ali mais cartoon e agora já começar a desmerecer o jogo por causa que ele está no Game Pass e que parece ser baixo orçamento então acredito que todo o contexto valeu a pena para os caras fazer esse tipo de marketing aí mas enfim você que jogou e que vai jogar deixa aqui nos comentários eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau